Vamos embora, simbora! Forrozão! Zúdica! Daniel, na guitarra assim, vai! Um, dois, três e... Você morava no meu coração, o vento todo já estava em suas mãos Pra entrar e ser quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejado, meu coração Vai morar, meu, da decepção Você foi na minha vida a pior Inquimina Força foi na minha vida a pior Inquimina Zúdica! Você morava no meu coração, o vento todo já estava em suas mãos Pra entrar e ser quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejado, meu coração Vai morar, meu, da decepção Você foi na minha vida a pior Inquimina Você foi na minha vida a pior Inquimina Você foi na minha vida a pior Você foi na minha vida a pior Paran壁 todo já está aqui Foi tudo Você foi na minha vida a pior Eu vou deixar o trabalho Eu sou para quem quiser, meu coração Vamos embora Eu vou deixar o trabalho Eu sou para quem quiser, meu coração Eu sou para quem quiser, meu coração Tchau.